Salve massa atleticana, mais um jogo aí do Atlético na Libertadores né, vamos ver se a gente estreia hoje aí na Libertadores porque os dois primeiros jogos foi difícil demais assistir os jogos, perdemos para o Serro Portenho aí no Mineirão perdemos para o Nacional lá no Uruguai, o time do Nacional não jogou nada praticamente, o Galo tá conseguindo perder por um time muito feio aí e já tô indo pro Mineirão e acompanhar mais um jogo do Atlético se empatar tá fora, se perder tá fora, só a vitória interessa a gente hoje, tem que ganhar principalmente fazendo saldo de gols porque a situação do Atlético no grupo não é nada boa, o Serro Portenho venceu o Nacional ontem lá no Paraguai e abriu nove pontos de vantagem pro Atlético, já tá com nove pontos o Serro Portenho, o Nacional tá com seis o Atlético e o Zamora tá com zero, então a gente tem que ganhar principalmente fazendo saldo o saldo de gols pode determinar aí a segunda colocação aí a favor do Atlético ou provavelmente aí do Nacional o Galo saiu a escalação, vai a campo aí com Vitor, Guga, Réver, Igor Rabelo, Fábio Santos a dupla de volantes diferente hoje é o Zé Welleson e o Elias vai aí no meio de campo aí Casares, Luan, Maicon Bolt na frente o Ricardo Oliveira, um bom time né o Atlético no papel não é um mau time não, mas o problema é que primeiro a gente não tem banco o Giovani ainda não sabe como é que ele vai chegar e algumas peças do Atlético, do time titular não estão rendendo como a gente espera né, você vê o Fábio Santos é um baita de um jogador mas não tá jogando nada, já tem tempo, o Elias não quer jogar no Atlético mais então a gente infelizmente estamos reféns aí a esse time mesmo que tem por essa temporada pouco vai se alterar aí com o decorrer do ano, contratações aí enquanto o Cruzeiro tá contratando Pedro Rocha, Rodriguinho, o Alexandre Pato, chegou no São Paulo, Tietê, o Atlético tá contratando é o Matheus Jesus, então é isso aí mesmo galera, é a gente torcer pra tentar essa classificação aí na raça, o torcedor carregando aí o time aí, porque se depender da diretoria se depender aí do comando do Atlético a gente vai passar em vergonha como a gente já tá passando na Libertadores, então hoje é vencer ou vencer gostaria que você deixasse o like no vídeo e tamo gravando uma coisa mais diferente mais bacana aqui, indo pro Mineirão, pra não ficar só ali naquele cotidiano ali do cenário comenta aí se você gostou, deixa o like no vídeo, seu comentário pro jogo de hoje depois do jogo vai ter um pós-jogo aí bacana aí no canal Galutube então fica ligado e vamos na fé e na raça pra ganhar dos amoros hoje meu placar é 3x0, deixa o placar aqui nos comentários, valeu! Tchau, tchau!